Olá ouvintes, inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum dos capítulos da história de Santa Bárbara do Oeste nesses seus 200 anos. Na semana passada eu comentei sobre a Rua 13, que era a ligação, quase que a estrada de ligação do centro da cidade com a Usina Santa Bárbara, que propriamente é a saída para a região do Caiubi e Piracicaba. Nos anos 50, quando Emílio Romi assume o prefeito, ele foi eleito em outubro de 1951, ele assume a prefeitura em 1952. Uma das grandes obras de Emílio Romi foi transformar a Rua de Terra Batida, que era a Monte Castelo, em avenida. Nós já tínhamos na avenida, inaugurado em maio de 1941, a ETA 1. Então já tinha uma certa ocupação da avenida Monte Castelo, mas era um transtorno, o trânsito da Rua 13, de caminhões, tudo tinha passado para a avenida Monte Castelo. E Emílio Romi resolve transformar a avenida e começa, inclusive, o asfaltamento. O asfaltamento foi depois para o prefeito Benedito da Costa Machado, o Didi Machado, que completa. E uma das obras também que Emílio Romi consegue é a construção do Ginásio Santa Bárbara, que ele iniciou suas atividades em 1947 lá no prédio do asilo São Vicente de Paulo. E depois o prefeito Emílio Romi tinha conseguido a promessa do governador Lucas Nogueira Garcês de que construiria um prédio próprio. E aí Emílio Romi foi atrás do governador, lutou e conseguiu iniciar a escola Emílio Romi. Comentei no último programa sobre a Rua 13, que era a ligação praticamente da cidade com a usina Santa Bárbara, que fazia um caminho reto. Já tínhamos ali em cima o estádio Antônio Luiz Ribeiro Guimarães. Nós tivemos o início da construção do Ginásio Santa Bárbara, essa escola que começou no prédio do asilo em 1947. E na primeira formatura, o governador Lucas Nogueira Garcês esteve aqui e prometeu que construiria um prédio para abrigar a escola. Aí no governo do Emílio Romi conseguem dar a usina Santa Bárbara, a doação do terreno ali em cima. Já tinham doado o terreno para o Campo do União e aí ao lado doou para fazer o Ginásio Santa Bárbara. Depois da saída de Emílio Romi da Prefeitura, o ginásio foi inaugurado em 1º de maio de 1958, e aí recebe o nome de Escola Estadual Comendador Emílio Romi. Mas voltando um pouquinho à Avenida Monte Castelo, a antiga rua Monte Castelo, que era de terra batida. Nessa avenida passou a ser então a parte principal da ligação com a ligação de Caiubi, Tupi, Piracicaba. E a avenida começou a ser asfaltada. Emílio Romi deixa o governo em 1955, assume o Benito Costa Machado, o Didi Machado, e ele que completa. E aí, mais tarde, aí na avenida nós vamos ter, em 1962, o Esporte Clube Barbarense, também conseguindo uma parte de terreno. A doação talvez tenha sido a um preço muito especial. Foi assim que o clube consegue comprar da usina também todo aquele terreno. Foi um preço muito especial. E aí começa, em 1962, a cavocar lá para fazer as piscinas. E assim um pouco da história da ocupação da Avenida Monte Castelo. O que muitos barbarenses não sabem é que Monte Castelo é uma homenagem aos pracinhas brasileiros que lutaram na Itália na Segunda Guerra Mundial. E a tomada de Monte Castelo custou a vida de muitos pracinhas brasileiros, mas foi vitoriosa a campanha. E os alemães foram desalojados, então, do topo lá da Avenida Monte Castelo. Então, a nossa cidade de Santa Bárbara está homenageando os pracinhas brasileiros, dando uma das suas avenidas principais, o nome de Avenida Monte Castelo. Esse é um pouquinho da história de toda esta ocupação. Então, repetindo, ela era uma rua, em 1952, para frente, começa a se transformar em avenida. Já em 1940, começou a construção da ETA I, inaugurada em maio de 1941. Nós tivemos aqui também, na rua Monte Castelo, o lançamento da pedra fundamental da escola de aradores, que acabou não sendo construída, exatamente onde está a Rádio Brasil hoje. Enfim, a Avenida Monte Castelo passou a ser uma avenida importante da cidade. Quando a escola Ginásio Santa Bárbara foi construída, o pessoal do centro reclamava muito, porque onde já se viu construir uma escola tão longe do centro? Como fazer para chegar até lá? Então, ver como a cidade cresceu, como isso hoje não é mais tão importante. Enfim, essa é um pouco da história de nossa Santa Bárbara do ETA. Obrigado a todos e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto